E aí galera, beleza? Vamos para mais uma aula de genômica aplicada à parasitologia. E agora a gente vai entrar na parte que é a chamada genômica funcional, onde a gente tenta atribuir função aos genes, ao genoma que a gente sequenciou. São duas aulas de genômica funcional. E hoje na aula de genômica funcional 1 eu vou estar falando de transformação gênica, knockdown e knockout de genes. Knockdown é o silenciamento, quando a gente elimina a expressão de genes ou diminui a expressão de genes, e knockout é quando a gente deleta o gene, ou seja, o gene não existe mais, não tem como ele ser expresso ou virar uma proteína. Então falando primeiro do silenciamento de genes, o knockdown, que é o famoso, a gente usa atualmente o RNAI. Qual é a ideia aí do RNAI? Então o RNAI é um processo biológico que existe em muitos organismos, em que eles controlam a expressão dos genes, diminuindo a quantidade de RNA mensageiro disponível na célula. E ele faz isso para um processo de degradação do RNA mensageiro. Então o controle da expressão pode acontecer o que a gente chama pré-transcricional, que é controlar a RNA polimerase, transformar um DNA em RNA mensageiro. Então esse é o controle pré-transcricional. E nós temos os controles pós-transcricionais, ou seja, o RNA é produzido, e depois que ele é produzido, a gente pode ou degradar o RNA, ou fazer alguma coisa com que ele não vire proteína, ou então a gente tem o controle pós-transcricional que é na proteína, ela tem marcadores que fazem com que ela não funcione na célula. Então uma das formas de controle pós-transcricional é o RNA de interferência. Quase todos os organismos eucariotos possuem um controle de expressão pelo RNA de interferência, pelo RNAi, tá? É um mecanismo que muita gente supõe, né, hipotetiza, de que surgiu para o controle de vírus, né, de infecções virais pela célula. Já que o RNAi, ele depende de um RNA dupla fita, da existência de RNAs dupla fitas para fazer todo o mecanismo funcionar. E a gente sabe que as nossas células, elas não produzem RNA dupla fita, normalmente o RNA mensageiro, ele é um RNA simples fita. Mas vírus possuem RNA dupla fita, tem muitos vírus que possuem RNA dupla fita, tá? Então, a ideia é de que surgiu a partir de uma questão viral. E a gente aprendeu a utilizar isso, esse mecanismo intracelular, em laboratório para criar, né, organismos transformados de forma a entender a função de genes. No momento que você desliga, diminui a expressão de um gene, você vê assim, tá, e o que aconteceu com o meu organismo, né, qual é a função dele. Então, qual é a ideia do RNAi, né, qual é o caminho, né, como é que o RNAi funciona nas células, tá? Nós temos aqui, então, um gene, né, o caminho normal, tá? É que nós temos aqui o gene, tá, lá dentro do núcleo, né, Esse gene aí, ele vai criar um RNA dupla fita, isso aqui é um mecanismo já intracelular, tá? Não é um feito pela gente. Um RNA dupla fita, e esse RNA dupla fita, ele é homólogo, ele tem uma região aqui que é o que tá em vermelho, aqui, ó, ela é homóloga ao gene que a célula deseja silenciar. Então, esse RNA dupla fita, ele é reconhecido por uma proteína, chamada droxa, tá, que vem de drosófila, né, E essa proteína, ela vai pegar esse microRNA aqui, né, e vai editar ele pra ele ficar agora mais reconhecido aqui. Daqui a região ainda dupla fita que vai ser utilizado, tá, para a identificação do gene. E agora, depois que nós temos o pré-microRNA, tá, vem uma outra proteína chamada DICER, e essa proteína DICER vai de novo editar, criando um RNAzinho dupla fita simples, tá? A DICER agora, ela vai estar anexada a esse microRNA aqui, tá, então isso aqui forma um complexo, tá, onde nós temos agora o microRNA maduro, né, e um complexo de proteínas aqui. Isso aqui vai ser usado como se fosse o que a gente chama de sonda, ela vai ficar procurando RNAs mensageiros, que são complementares, tá, a esse microRNA aqui, pela célula, né, então forma esse complexo aqui embaixo aqui, ó, tá. Quando isso aqui, então, encontra um RNA mensageiro, tá aqui, ó, complementar, ele se liga, tá, e isso aqui vai fazer, então tem a DICER aqui no meio, e tem outras proteínas que vão começar a cortar esse RNA mensageiro em pedaços pequenos, e ele vai ser degradado, tá. Isso aqui é o que, quando a complementariedade for exata. Quando a complementariedade for parcial, daí aqui tá simbolizado por esse pedaço aqui, ó, que não tá complementando, tá, a degradação nem sempre acontece, mas só o fato de ter esse trambolho ligado no RNA mensageiro faz com que isso aqui não se ligue no ribossomo pra virar proteína, tá. Então, vamos lá, revisando aqui, né, nós temos o gene que é expresso, e nós temos, né, pedaços, né, similares a esse gene que produzem RNAs dupla fitas, que são o microRNA primário. Esse microRNA primário, ele é editado, cortado aqui por proteínas, como a Drosch e a Dicer, pra formar um microRNA maduro. E esse microRNA maduro, ele faz um complexo de ribonucleoproteínas que vai agora ficar procurando por RNAs mensageiros no citoplasma da célula, tá. E ao encontrar esses RNAs mensageiros, você sinaliza para que seja degradado esse RNA mensageiro, ok? Como é que a gente utiliza esse mecanismo pra gente entender a função de gene? Então, eu fiz o sequenciamento de um genoma, tem lá um gene que eu tenho o interesse de entender a função dele. Hum, né, olha só, eu tenho aqui, vou dar um exemplo de coisas que eu trabalho, tá, então no nosso laboratório lá, tem uma lipocalina, um gene de glândula salivar, mas que ele tá sendo expresso em testículo de barbeiro. E uma das minhas alunas tá querendo saber qual é a função desse gene em testículo de barbeiro? Será que tem uma função na reprodução do inseto? O que a gente faz? Então o gene já tá sequenciado. Por PCR, eu pego o gene e faço o que a gente chama de um RNA dupla fita, tá? E daí tem vários métodos de produzir um RNA dupla fita a partir de um gene que eu conheço. O processo básico é o PCR. Eu desenho primers pra esse gene e quando eu boto lá na máquina, o primer vai fazer, né, uma fita complementar do gene. Só que daí depois que eu faço a fita complementar do gene por um PCR normal, eu uso uma RNA polimerase de vírus pra transformar esse DNA dupla fita, que foi amplificado por PCR, em RNA dupla fita, que é o que a gente chama de DSRNA. Então eu produzo um monte desses DSRNAs, RNAs duplas fitas, tá? E agora eu pego esse RNA e inoculo nas células ou no organismo que eu quero estudar, que eu quero causar o silenciamento, diminuir a expressão do gene. Quando eu faço essa inoculação, aqui eu não tenho como voltar o slide, tá, gente, nessa gravação aqui. Mas quando eu faço essa inoculação, é como se eu estivesse injetando na célula aquele microRNA que a célula tem. Esse microRNA, então, agora é reconhecido por um grupo de ribonucleoproteínas, como é o caso da DICER aqui. E esse grupo de ribonucleoproteínas tem a DICER, tem uma proteína chamada argonautas, e daí forma o que a gente chama de RISC, tá? Que é um complexo aqui de proteínas. Onde vai ter o gene que eu inoculei, né? Só que é o RNA que eu inoculei, o RNA dupla fitas aqui. E esse RNA agora ele vai procurar dentro da célula, dentro do organismo que eu fiz a inoculação, vai procurar por RNAs que a célula está produzindo, e vai quebrar esse RNA, causando o silenciamento. A expressão do RNA vai cair até que chega muito próximo a zero, tá? E quando é bem feito, chega muito próximo a zero. Isso não vira mais proteína. Sem aquela proteína, o que eu espero é que aconteça uma alteração visível ou quantificável no meu organismo. Isso nem sempre acontece, tá? Tem proteínas que a gente desliga, e a célula dá mínima bola pra aquilo, não faz a mínima diferença pra aquilo ou pro organismo que estão trabalhando. Daí eu não tenho como identificar a função, tá? Então eu espero que ao diminuir a expressão do gene, tirar as proteínas daquele organismo, daquele tecido, vá causar uma alteração que eu consiga identificar. A primeira alteração que sempre vai ser identificada é pela própria quantidade de RNA mensageiro. Então a primeira coisa que eu faço pra saber se o meu experimento está funcionando é quantificar o RNA mensageiro na célula. E aí? Eu inoculei o RNA dupla fita. Tá tendo silenciamento? Se tiver silenciamento, o RNA mensageiro vai diminuir a quantidade. Se não tiver silenciamento, o RNA mensageiro fica na mesma quantidade. Ou seja, o experimento não funcionou. Para identificar o silenciamento, então a gente utiliza, a primeira coisa é o PCR quantitativo. Então a gente faz a injeção do DSRNA e depois a gente extrai o tecido, as células que a gente quer extrair o RNA, e a gente vai agora verificar se houve uma redução da quantidade de RNAs mensageiros na célula. E a gente faz isso por PCR quantitativo, QRT-PCR, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como funciona um QRT-PCR aqui porque é muita coisa. Basicamente, o que o QRT-PCR faz, aqui está no próximo slide, ele quantifica a expressão de genes. Cada experimento de QRT-PCR pode identificar a expressão de até 15 genes, em duas condições diferentes, ou 30 genes na mesma condição, daí depende do experimento que você está fazendo. Como é que ele faz isso? Então o QRT-PCR é igual a um PCR normal. Então ele vai fazer um PCR normal. Você tem lá o seu gene-alvo, que vai começar a ser amplificado. Só que na solução que você está fazendo o PCR, tem o fluorocromos, que estão aqui do lado, que eles se ligam a DNA dupla fita. Então quando ele se liga ao DNA dupla fita, ele brilha. Se ele não estiver ligado ao DNA dupla fita, ele não brilha. Então conforme você vai fazendo a reação de amplificação, então você tem o primeiro ciclo, você forma duas cópias daquele gene. No segundo ciclo você forma quatro cópias, oito cópias, dezesseis cópias. Lembra que o PCR é exponencial. Conforme você vai aumentando a amplificação desse gene, mais e mais fluorocromos vão se ligando, e maior vai sendo o brilho a cada ciclo da reação. Então o PCR faz um ciclo da reação, e ele usa uma luz ultravioleta para ver qual é o nível de brilho. Depois ele faz mais um ciclo e vê qual é o nível de brilho. O que você espera é que o nível de brilho vá crescendo exponencialmente, igual cresce o número de cópias. Geralmente está aqui nesses gráficos assim. Então isso aqui é o brilho crescendo exponencialmente. Aqui embaixo é o número de ciclos do PCR. E aqui é a detecção do brilho crescendo exponencialmente, até chegar no ponto em que não é o que a gente chama de um platô, não tem mais ali. Isso aqui é o nível do brilho que está sendo formado. Aqui é um exemplo de um QPCR, onde a gente utiliza alguns padrões. Então se eu colocar um picograma de DNA, um nanograma de DNA e 100 nanogramas de DNA, como é que é o padrão da curva do QPCR para cada um desses? O que acontece é que quanto mais material você tem, mais cedo você vai começar a detectar o brilho e vai começar o crescimento exponencial. Quanto menos material você tem inicial, mais tarde, nos ciclos mais tarde, é que vai acontecer esse crescimento exponencial. Então a ideia, no caso de RNA mensageiro, quantificar RNA mensageiro é o seguinte, quanto mais expresso for um RNA, mais material, cópias daquele RNA você tem no início. Então mais cedo você tem o crescimento exponencial. Quanto menos expresso você tem um RNA mensageiro, mais tarde vai ser esse crescimento exponencial. Então no silenciamento por RNAi, o que a gente espera aqui no QPCR? Você tem geralmente um experimento controle, onde você não silencia, e você tem o teu experimento onde você vai estar silenciando o teu grupo experimental. No controle o nível de RNA mensageiro vai se manter, no teu experimento o nível de RNA mensageiro vai cair. E agora, deixa eu botar aqui na tela para vocês verem, e agora o que acontece é que você vai quantificar isso. Esse grupo aqui, o controle, você vai detectar a expressão mais cedo, lá pelo ciclo 15, 20, dependendo do gene. Já no grupo silenciado, você talvez não detecte essa, se o silenciamento for muito grande, você não vai detectar nada. Se o silenciamento for pequeno, assim, silenciou, sei lá, 90%, daí a tua curva de silenciamento vai estar lá no final. Então é isso que você vai estar comparando, e daí você vai ver nos artigos, tem as barrinhas lá. Ah, no grupo controle está aqui, o nível de expressão está 100%, e no grupo silenciado o nível de expressão está lá embaixo, 10% só da expressão. Quer dizer que você eliminou 90% dos RNAs mensageiros. Então, a gente faz o experimento de silenciamento, e essa quantificação de RNA mensageiro, isso sempre vai dar certo. É um fenótipo que você vê. Olha, o RNA mensageiro diminuiu. Agora vem o fenótipo invisível. E aí? Nos experimentos da minha aluna, ela silencia a lipocalina no testículo de ródios prolixos, e o fenótipo que eu espero ver é... Será que ele produz espermatozoide? Será que ele é fértil ou não? Então o que a gente faz? Depois que é silenciado, coloca esses machos para cruzar com fêmeas, e vê se tem uma alteração na fertilidade dos machos silenciados, em comparação aos machos não silenciados. E assim, se eu detectar que tem essa diferença, eu consigo dizer, olha, essa lipocalina aqui, ela tem uma função essencial na fertilidade dos machos. Depois eu posso continuar persistindo nessa pergunta para identificar exatamente aonde que ela está interferindo na fertilidade. É na formação de espermatozoide? É em alguma proteína que é importante para o reconhecimento do espermatozoide no óvulo? É na motilidade dos espermatozoides? Daí eu não sei, tá? Depois eu posso ir investigando mais a fundo isso daí. O RNAi, ele é muito fácil de utilizar e muito barato, tá? Relativamente é bem mais barato do que qualquer outro método. Antes, quando a gente queria ver a função de genes, a gente tinha que fazer transformação genética, que era nocautes, deleção dos genes, que era muito difícil de fazer. Em drosófilo até que era fácil, mas em outros organismos, outros insetos, artrópodes, em protozoários, em eumintos, era quase impossível de fazer isso, tá? E com o RNAi, ficou muito fácil. O problema do RNAi é que a gente reduz a expressão, mas a expressão dificilmente vai reduzir até zero. Geralmente fica 5%, 10%. Na maioria das vezes, 5%, 10% é suficiente, é uma redução suficiente, para a gente conseguir ver uma alteração clara no organismo. Mas tem casos que não, tem casos que você pode reduzir isso lá para níveis basais de 5%, mas 5% de RNA, mensageiro que continua sendo ativo, produzido, é suficiente para não alterar nada no seu organismo. O outro problema do RNAi é que ele é transitório. Você injeta o RNA dupla fita, e o RNA dupla fita, ele vai ficar ali durante um tempo. Depois de alguns dias, algumas semanas, um mês, esse RNA acaba sendo gasto e é destruído, e o organismo volta a produzir os genes normalmente. Então é um efeito transitório, ele dificilmente passa entre gerações, dificilmente ele é herdado de uma geração a outra. Então você tem que, se você quiser manter uma colônia, um grupo de organismos, silenciado para aquilo, você tem que ficar dando injeções contínuas de RNAi, para não perder o seu fenótipo. O RNAi começou a ser utilizado no caso de vetores, do caso de insetos, lá em 2003, com anófiles. Então aqui eu estou dando um artigo, que é um dos primeiros em anófiles, como era feito. Na época era bem difícil, na época você tinha que fazer transformação genética, porque a gente não sabia como injetar o RNA dupla fita no inseto. Então você tinha que fazer transformação genética para que o inseto gerasse internamente aqueles micro-RNAs, utilizasse o processo endógeno do organismo. Mas depois, com o tempo, foi se identificando formas de você injetar. Então aqui já é um artigo de 2006, onde você consegue conferir resistência de anófiles ao vírus da dengue, utilizando um mecanismo de RNAi. Mas mais uma vez aqui, isso aqui é transitório, então não dá para eu pegar, ok, eu consigo fazer isso, mas não tem como soltar esses mosquitos no ambiente, porque esse silenciamento não vai perpetuar para as próximas gerações, eles vão voltar a ficar suscetíveis ao vírus da dengue. Mas é o primeiro artigo mostrando a injeção de RNAi. E daí aqui nós temos o enrógenos, que é o primeiro RNAi utilizado em barbeiro. E temos estudos, o uso do RNAi para entender a função, como é a função do vetor, como é a função da interação proteína do parasita com os vetores, isso é muito legal. Só que o RNAi, como eu falei, ele tem suas limitações no final das contas. A limitação de que nem sempre o silenciamento está 100%, e o que fica, sobra de RNAi mensageiro, pode dificultar você ver a função do gene. E o segundo problema é que ele não é herdável. Hoje nós sabemos, tem alguns organismos, que o RNAi, o silenciamento do RNAi, ele pode ser dado por umas duas, três gerações, mas não é todo organismo que faz isso. Um outro problema do RNAi é que nem todo eucarioto tem a maquinaria de RNAi. Por exemplo, tripanossomas, tripanossomatídeos, não tem maquinaria de RNAi. Então, não tem como usar RNAi para estudar função de genes em tripanossomatídeos. Eu não sei o que outros exemplos tem, mas uma das coisas que muita gente faz em genoma, a primeira coisa é, esse organismo tem maquinaria de RNAi ou não tem para saber se eu posso usar RNAi para estudar função de genes. Então, a RNAi tem suas limitações. Com isso, começaram a se pensar outras formas de se estudar função de genes. E uma coisa que surgiu foi o sistema de CRISPR-Cas9, que ficou muito famoso, CRISPR-Cas9, porque ele faz uma edição no genoma. Então, ele é uma forma de pegar o gene no genoma e você faz um nocaute, deleta o gene, quebra ele para que ele não seja funcional. E isso é herdável, porque você está alterando o genoma. Isso vai passar para as próximas gerações. Mas o CRISPR-Cas9, ele não é só nocaute, ele não só quebra o gene. Você pode pegar um gene e substituir por um outro gene. E é um método super simples que funciona na maioria dos organismos. Não é uma coisa que funciona só em drosófilo, funciona em qualquer organismo. então ele se tornou muito promissor e se tornou a nova onda da ciência, CRISPR-Cas9, para resolver qualquer coisa. Inclusive, com testes clínicos em humanos, humanos mutados com CRISPR-Cas9. Teve um chinês há um tempo atrás que ele alegou que ele criou os dois primeiros humanos imunes ao vírus da AIDS por um sistema de mutação por CRISPR-Cas9. O cara está preso. E até séries, como a série Luke Cage, do Netflix, que é um herói da Marvel, utilizou o CRISPR-Cas9 como uma explicação para os superpoderes do Luke Cage. Que, obviamente, a gente não tem como dar superpoderes para ninguém, não nesse nível de pele imune e a balas e tal. Mas para você ver que é uma coisa que ficou tão na moda que passou a ser a nova explicação para até poderes de super-heróis. Como é que funciona o CRISPR-Cas9? Então, vou falar aqui da aula de CRISPR-Cas9 como é que ele funciona. CRISPR é o nome para isso aqui. Clustered, Regularly, Interspated, Short, Palindromic, Repeats. Então, são repetições palindromicas pequenas que são espaçadas e acontecem de uma forma regular num cluster. ou seja, são vários palíndromos. O que é um palíndromo de DNA? Um palíndromo de DNA é quando você tem uma sequência de DNA tipo aqui, G-A-T-T-C. É a sequência aqui, lida daqui para lá. E quando você lê a sequência complementar no lado contrário, é exatamente a mesma sequência. G-A-A-T-T-C. Isso aqui é um palíndromo de DNA. E isso acontece ao acaso nas células. Mas em bactérias, as bactérias utilizam esses palíndromos para, de forma repetitiva, para separar sequências de vírus para que elas consigam se defender de vírus. É um sistema parecido com RNAi em procariotos. Então, isso aqui é o CRISPR, que você tem aqui esses palíndromos de forma repetitiva em clusters, em grupos. E nós temos nas bactérias uma proteína chamada Cas9. Cas vem de proteína associada ao CRISPR, associada a essas sequências. São proteínas que se associam a essas sequências. Então, o Cas9 é uma endonuclease. Ela corta DNA e ela edita DNA. Similar àquela RISC e àquela DICER que nós temos no caso de RNAi. Como é que isso funciona em procariotos, em bactérias? Então, vamos lá na ordem das sequências. Quando um vírus injeta o seu RNA dupla fita ou DNA dupla fita, no caso, vírus de bactérias, a maioria deles é DNA dupla fita, injeta na célula, você tem a proteína Cas9 que identifica esse DNA dupla fita aqui. Cas9 não, são as proteínas Cas. Eles identificam esse DNA dupla fita. E o que ele faz é pegar esse DNA dupla fita agora, ele vai editar ele, vai pegar um pedacinho pequeno dele e vai inserir ele entre palíndromos de DNA. Então, são pedacinhos aqui, são pedacinhos de DNA viral que são colocados aqui. A bactéria agora, ela pega, ela tem promotores para produzir essa sequência gigantesca onde você tem os palíndromos e várias sequências específicas de diferentes vírus. Então, cada bloco desse aqui é uma sequência específica de diferentes vírus. Ela produz isso e agora uma outra proteína Cas reconhece esses palíndromos, se associa a eles e vai fazer uma edição, cortar, ele usa os palíndromos para cortar eles e criar pedacinhos de DNA contendo diferentes vírus. Imagina que cada pedacinho desse aqui é para combater, quer dizer, tem uma origem num vírus diferente. Esse pedacinho aqui agora é reconhecido por diferentes outras proteínas Cas, no caso aqui a Cas3, ela vai se associar ao Cas3 e agora ela faz igual àquele mecanismo de RNAi. Ela vai utilizar isso aqui para ficar procurando na célula por qualquer DNA que surgir aqui, que seja complementar a esse pedaço aqui. Quando ela achar um DNA complementar, ela agora vai lá e corta, ela manda endonuclease, ela vai cortar isso aqui e vai degradar esse RNA, esse DNA viral. Então, o DNA ele é inoculado, daí ele é reconhecido como uma coisa estranha, colocado no genúrido, o genoma da bactéria. A bactéria agora usa isso aqui para produzir pedaços pequenos, para criar sondas, para criar quase como se fosse um anticorpo. Olha, meus, as suas bem grandes aqui, Um anticorpo que quando esse mesmo vírus infectar essa célula de novo, ela agora tem uma defesa contra esse vírus. Então, sim, isso é um sistema imune aprendido, tá? Bactérias têm um sistema imune aprendido, de novo aqui, muitas aspas, um sistema imune aprendido aqui. O que as pessoas aprenderam isso daí? É uma coisa que se descobriu no início dos anos 2000, meadas dos anos 2000, esse sistema, e alguém pegou assim, gente, olha só, é um sistema de adição gênica super interessante. interessante. E se eu pegar isso aqui, que é esse bloco aqui, e se eu pegar isso aqui, botar aqui um gene que eu tenho interesse, eucarioto, e injetar na célula isso aqui, o que vai acontecer? Vai quebrar aquilo lá, teoricamente. E é justamente isso que as pessoas conheceram, tá? Aqui, ah, meu vídeo ficou bem em cima aqui da figura, mas depois vocês olhem o PDF, tá? Então, qual é a ideia aqui, do CRISPR-Cas9 às aplicações em eucariotos? Você vai injetar na célula, no organismo de interesse, todo esse grupo aqui, ó, que é o Cas9, que é essa proteína aqui, tá? E aqui vai ter o RNA que tem a região palindrômica e tem a região homóloga do gene que você quer fazer o alvo, tá? Então, isso aqui você fabrica em laboratório, né? Com PCR também, simples, tá? Então, com PCR você faz em laboratório. Isso aqui que a gente chama de RNA guia, né? Ou DNA guia, tá? E você faz a injeção das proteínas, ok? É um pouco mais complicado que isso, mas vocês já vão ver depois lá. Essas proteínas, elas vão entrar no núcleo, junto com RNA guia, e vão começar a procurar no cromossomo pela região complementar. Na hora que encontrar uma região complementar, a Cas9 vai lá e quebra o DNA, tá? Quebrou o DNA. Ele vai quebrar o DNA, lembra que nós somos diploides, nós temos dois cromossomos, vou deixar aqui do lado. Quando você quebra o DNA de um cromossomo, a nossa célula usa o outro cromossomo para reconstituir isso aqui, para fazer a ligação de novo e fazer tudo igualzinho. Só que o Cas9, como os dois cromossomos têm a mesma sequência, né? Ou muito similares, vai quebrar nos dois cromossomos. e a célula, a DNA polimerase, fica sem informação para reconstruir isso, tá? E daí o que acontece é que sem ter essa informação para reconstruir isso, né? Nós temos aqui o que a gente chama de um nocaute, uma deleção, ou seja, o gene é quebrado no meio e na reconstrução a DNA polimerase vai botar qualquer coisa ali e essa qualquer coisa vai fazer com que o gene não seja produzido direito. O RNA mensageiro é feito, mas a proteína vai ser sem nenhuma complementariedade, tá? Então isso aqui é o uso mais básico do CRISPR-Cas9, é você fazer uma deleção, que a gente chama de nocaute, tá? Mas também nesse sistema aqui, ó, quando você faz isso aqui e quebra, você pode injetar junto, então você injeta o RNA guia, injeta a Cas9 e você injeta junto um doador de DNA, né? Lembra, ele vai quebrar os dois cromossomos. A DNA polimerase, se ela tiver uma informação, se você quebra um cromossomo e tem a informação do outro, a DNA polimerase, ela sempre vai usar essa informação do outro para reconstituir o outro RNA aqui. Como quebrou os dois, ela não tem informação nenhuma, mas a gente pode injetar na célula uma informação, tá? E essa informação pode ter um gene que eu quero, um outro gene. Então no CRISPR-Cas9, o que acontece? Ele quebra, como aconteceu aqui embaixo, mas agora a DNA polimerase tem um DNA doador, que a gente injetou, com um gene de interesse meu, por exemplo, pode ser um gene que deixa com o olho verde, tá? Né? GFP. Verde no sentido, aquele fluorescente verde GFP. E agora a DNA polimerase, ao reparar essa quebra, ela vai usar isso aqui como molde e vai inserir esse gene no genoma, que é o que está aqui embaixo, tá? que vocês vão ver no PDF. Então o CRISPR-Cas9, ele tem duas funções. A gente pode fazer um knockout, deletar o gene e fazer porque ele não funcione. Ou a gente pode fazer um knock-in, que é inserir um outro gene no lugar de um gene. A gente desliga o gene que a gente não tem, que a gente tem interesse em desligar e insere um outro no lugar, tá? Que a gente tem interesse de inserir esse outro no lugar. Por que eu vou fazer isso, cara? Isso depende da criatividade de vocês. Tem milhões de usos pra isso. Tá? O problema é que eucariotos não possuem a proteína Cas9. Então ela tem que ser inserida também. Tem que inserir três coisas, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de deleção, tá? Como é que funciona a deleção aqui, né? Em detalhes, tá? Então nós temos aqui, a gente vai inserir... Quando é deleção é mais fácil. A gente insere aqui o RNA mensageiro da Cas9, que é pra nossa célula produzir a proteína Cas9. Então você injeta o RNA mensageiro da Cas9 e injeta o RNA guia, onde aqui em amarelinho tá a região complementar que eu quero causar a mutação, a deleção. No caso de mosquitos, no caso de células procariotas, é fácil. Você vai injetar isso na cultura. Você vai colocar isso na cultura e as células vão absorver, usa o sistema de eletroporação, né? Pra entrar isso nas células. E daí você espera acontecer o milagre lá. No caso de metazoários, né? Você tem que injetar isso em células germinativas, tá? Então a gente vai fazer a injeção, no caso, pega o embrião aqui, vou dar um exemplo de mosquito. Pra vocês entenderem o artigo de Crispar Cas9, em Anófiles, né? Você injeta isso aqui nas células germinativas do embrião, que vão gerar ovário e testículo. Geralmente são necessárias umas 500 injeções pra você conseguir alguma coisa dar certo, tá? E agora, lá dentro, vai funcionar isso aqui, né? A célula vai produzir, vai transformar a RNA mensageiro de Cas9 em proteína. A proteína da Cas9 vai pegar o RNA guia que você deu, vai lá pro núcleo e vai causar a quebra. Como a gente não tá dando nenhum doador, nenhum molde pra isso, isso vai causar uma deleção. Só que essa deleção tá acontecendo aonde? Nas células germinativas. Então, um mosquito que eu produzi, os mosquitos que nascem desse experimento, eles não têm nenhuma mutação visível, tá? Eles, alguns mosquitos do experimento deu certo, são os que eu botei aqui com a bolinha amarela, mas a maioria dos mosquitos não dá nada certo, tá? Então, a gente faz o experimento aqui e nessa primeira vez fica no escuro. Não sei se deu certo. O que vai acontecer agora é que eu vou pegar cada um desses mosquitos que nasceu e vou cruzar com outros mosquitos. Nesse cruzamento, que é o próximo etapo aqui, então, tem o cruzamento do mosquito que tá carregando a mutação com o mosquito que não tem a mutação, que é o chamado Wild Type, tá? Nesse cruzamento aqui, nós temos esse mosquito que produz os gametas menos-menos, daí vamos lá, é Mendel, tá? Aula de Mendel. Nós temos os mosquitos que produzem os gametas WW. Então, isso aqui é a primeira geração, tá? Isso aqui é a nossa F0 de mutantes, que a gente não vê nada do fenótipo. Quando eu botei isso aqui, se o gene que eu botei não for dominante, tá? O que nós vamos ter agora é a geração F1. F1 aqui, ela é heterozigota. E agora o que eu faço é cruzar esses heterozigotos, eles com eles mesmos. E daí agora nós temos aqui a proporção de Mendel, né? Aquele 1 pra 2 pra 1, né? Sendo que esse 1 vai ter, nós temos o duplo mutante que vai ter o fenótipo. Daqui eu botei ele azulzinho, tá? E nós temos os indivíduos que não tem. E daí agora sim na F2 que tem aqui, né? Na F2 a gente consegue observar que uma parte dos mosquitos é mutante e o restante dos mosquitos não são. Esses que não são mutantes eu descarto, não me interessam. E os que são mutantes é o que agora eu vou usar pra estudar, tá? Geralmente a gente ao fazer isso você pode fazer essa deleção em genes que são marcadores. Por exemplo, tem genes que deixam o mosquito com o olho branco e daí você consegue saber. O mosquito nasceu com o olho branco são os mosquitos mutantes que eu tenho. Tá bom? Então você nocauteia dois genes. Nocauteia o gene do olho branco e o outro gene que você tem interesse em estudar a função. Vamos lá. 35 minutos de aula já. Agora o mais interessante do CRISPR-Cas9 é o que a gente chama de NOC-IN. Onde eu tenho aqui fazer a inserção de alguma coisa que eu tenho interesse. Nesse caso eu vou botar o meu RNA mensageiro da Cas9 pro mosquito fazer. O RNA guia qual é o gene que eu quero mutar. E eu boto aqui um RNA um DNA na verdade tem que ser DNA doador. Então ele é homólogo aqui a região do gene que quebrou só que no meio dele tem uma coisa extra aqui que eu quero que eu veja. E aqui pode ser uma proteína extra com o marcador GFP. Uma proteína verde fluorescente pra ser mais fácil de identificar as mutações. O processo vai ser o mesmo. Então eu injeto lá em mosquitos nas células germinativas faz o processo no caso aqui agora ele vai quando tiver a quebra ele vai inserir o gene de interesse. isso aqui vai ter o gene no mosquito eu não vejo a mutação inicial vai ter lá minha população muitos mosquitos não carregam mutação alguns carregam tá e daí depois agora o que eu faço é os cruzamentos para a gente obter a linhagem mutante. E aqui vem um negócio chamado gene drive tá porque sabe aquela coisa do Mendel que eu botei lá então você tem o heterozigoto tá esse é um dos problemas que a gente tem quando a gente lida com transformação em organismos diploides você tem os heterozigotos e os heterozigotos são um problema sério para a gente trabalhar com o CRISPR-Cas9 existe uma coisa que você pode editar lá naquele gene doador você pode inserir ali todo o sistema de CRISPR você pode inserir o gene Cas9 o RNA guia o gene o RNA guia e o gene alto que você quer fazer e com isso o mosquito agora ele vai passar a produzir dentro dele todo o sistema de Cas9 isso quer dizer que quando você tem um gene um mosquito alterado e ele cruza com um mosquito selvagem tá você tem aqui todo o sistema guia aqui dentro dele ele está produzindo agora endogenamente o Cas9 não preciso mais injetar ali nele tá o Cas9 ele vai se criar aqui o Cas9 vai criar aqui o RNA guia vai criar aqui o doador e isso tudo vai pegar então o DNA do mosquito selvagem e vai alterar tá isso é o que a gente chama de gene drive aqui é um exemplo de não gene drive que acontece nós temos os mosquitos selvagens eles continuam se mantendo frequentes na população mas quando eu tenho o gene drive né ele está aqui o Cas9 ele se cria ele vai cortar o heterozigoto e vai fazer com que se crie homozigoto ele força a criação de homozigotos tá com a forçação de homozigotos agora na população que você tem o mosquito mutante ele vai ser cada vez mais prevalente na população até você ter uma população inteira de mosquitos mutantes isso gente é fenomenal no sentido de que quando a gente falava de transformação genética para controle de mosquitos controle de parasitoses um dos problemas que a gente lidava é que você soltava um mosquito na população selvagem no meio do mato da cidade aquele mosquito cria tem os filhos mas aos poucos essa mutação que você inseriu ela vai se diluindo ela vai sumindo por causa dos mosquitos selvagens por causa dos heterozigotos com o sistema de gene ah e daí para resolver isso você solta mais mosquitos transformados e mais mosquitos transformados e mais mosquitos transformados num processo que pode durar muitos anos até você ter um efeito visível no controle de população de insetos com o sistema de gene drive você solta os mosquitos transformados e agora eles tem a mutação ela passa para os mosquitos selvagens da natureza o que é o pavor de todo mundo que não gosta de organismos geneticamente modificados as pessoas que são contra OGMs são contra porque elas tem medo do gene que foi inserido passar para a natureza o gene drive o objetivo é você pegar o gene que foi inserido e passar para a natureza então tem um sistema hoje a gente pode controlar a malária com esse sistema de gene drive o problema é que as decisões éticas e morais sobre soltar esse mosquito na natureza ainda estão se desenrolando ainda está se discutindo muito isso aqui um pouco mais de explicação do sistema de gene drive então nós temos aqui o mosquito mutante e daí aqui quando ele foi feito a mutação foi inserido aqui todo o sistema de CRISPR-Cas9 nele e agora esse doador aqui ele vira a proteína e essa proteína vai cortar o seu homólogo selvagem e vai inserir a mutação lá nele daí agora eu vou falar um pouquinho para terminar a aula já deu 40 minutos desculpa está longa a aula mas para terminar a aula eu vou falar um pouquinho do artigo que eu estou passando para vocês para lerem aí que é o uso do CRISPR-Cas9 para o controle do vetor de malária aqui é o que eu estou falando então aquele doador é feito o corte pelo CRISPR-Cas9 e aqui nós temos o doador isso aqui é o doador então o CRISPR-Cas9 ele corta o gene alvo e agora a DNA polimerase para consertar esse corte ele vai utilizar essa informação do doador para esse conserto aqui e o que tem esse doador aqui ele tem RFP uma proteína fluorescente vermelha para a gente conseguir ver que a mutação deu certo daí aqui tem a proteína do Cas9 para que agora o mosquito produza Cas9 sem a gente precisar injetar o Cas9 e aqui nós temos o RNA guia que é para ele encontrar qual é o gene que tem que ser cortado para produzir esse RNA guia aqui para saber qual é o gene que é cortado e daí o que acontece aqui que a gente faz essa análise aqui é que depois que você faz isso então você injeta a primeira vez isso aqui é cortado e agora que você tem aqui o organismo ele é geneticamente modificado e aquele gene foi substituído por todo esse trambolho aqui e agora ele produz o Cas9 produz o RNA guia que vai cortar o gene nos organismos que são selvagens e vai inserir todo esse trambolho aqui no seu organismo selvagem no caso aqui a gente está substituindo o gene ele está sendo cortado e faz com que o gene que é cortado torne o mosquito infértil então na hora que o gene é quebrado ele torna o mosquito infértil e é inserido tudo isso aqui no meio para que ele pegue o organismo os mosquitos selvagens e transforme os mosquitos selvagens em inférteis e com o olho vermelho flosforescente a ideia do experimento é esse aqui nós temos o organismo que foi mutado ele vai fazer o gene drive para fazer a multiplicação aqui para ficar o mozigoto e quando ele é solto na natureza e ele cruza com o mosquito da natureza toda a prole toda a prole ela é mutante desculpa aqui no caso o gene não é infértil no caso aqui o gene o que acontece as fêmeas morrem então quando você deleta esse gene nas fêmeas elas morrem sobrevivem só os machos esses machos eles sobrevivem lembrando que em mosquito o macho ele não se alimenta de sangue então ele não transmite malária esse macho sobrevive e ele vai cruzar com uma nova fêmea selvagem e essa fêmea vai botar os ovos e todos os ovos as fêmeas vão morrer e assim você vai reduzindo a população de mosquito eliminando as fêmeas aqui está os dados sobre isso eles testaram com vários genes eles não sabiam qual era o melhor gene para fazer esse experimento para fazer isso e daí eles testaram com vários genes e daqui está os dados de quantas fêmeas nascem e aqui está os dados de quantos machos nascem então veja que tem aqui por exemplo esse gene 5958 não nasce praticamente nenhuma fêmea quer dizer nos ovos nascem algumas fêmeas mas na larva daí o resto das fêmeas são mortas mas não afeta em quase nada o desenvolvimento dos machos então ele é um ótimo candidato para ser o gene mutante eles testaram vários outros que daí tem alguns que nascem muitas fêmeas as larvas algumas ainda vão sobreviver que não são tão bons candidatos e afeta bastante os machos aqui embaixo então gente mutação eu já estou terminando aqui então o NOKIN ele é muito legal por causa disso porque daí você consegue ver melhor como é que funciona os genes ali era uma deleção e aqui com o NOKIN a gente usa o GFP para ver localizar a função de genes e para ver como é que funciona no NOKIN o que acontece você quebra o gene que você quer ter como alvo e substituir ele pelo mesmo gene só que no final do gene você vai ter a proteína GFP eu passei aqui e não consigo voltar e agora essa proteína GFP você consegue ver aonde que a proteína se localiza intracelularmente aqui é um exemplo de vários genes localizados diferentes na mesma célula aqui é como é que funciona o GFP então você tem o plasmídio contendo lá o Cas9 o RNA guia e todas essas coisas para fazer é o que você injeta na célula para fazer a quebra e você tem aqui o doador o que acontece a quebra vai ser feita bem aqui no finalzinho do gene da proteína então ela não quebra em qualquer lugar ela quebra num ponto específico bem ali no finalzinho do gene e quando agora a DNA polimerase for consertar essa quebra aqui ela vai usar esse DNA doador aqui que eu botei aqui em cima e ela vai inserir o GFP nesse espaço aqui no final do gene então agora a célula produz o gene já que o gene ele não foi quebrado ele está funcionando normalmente só que no final do gene tem um trambolho lá que é uma proteína verde fluorescente e aqui é um exemplo de que esparca as nove usando o GFP em vetor da malária em anófiles para ver eles testaram aqui são vários genes aqui são genes aqui em desculpa é a Aedes é a Aedes não é vetor da malária é vetor da dengue a Aedes daí aqui tem vários genes e esses genes aqui então eles são visualizados em diferentes tecidos para ver como é que eles estão sendo expressos então dá para ver aqui que o gene ele é muito mais expresso em pré-vitorogênicos nos ovos e eles são menos expressos em oócitos e quase nada expressos em testículos então as aplicações são muito, muito grandes tem muitas aplicações para que esparca as nove depende muito da nossa imaginação e é uma esperança muito grande no controle de algumas doenças como a malária como vai ser feito isso depende da nossa imaginação e depende das questões éticas morais e legais é isso beleza? então até a próxima aula um abraço para vocês e até mais